oi gente estamos pronto para mais um vídeo e hoje estamos aqui no federfemm faz tanto tempo que eu não gravo e federfemm faz mais de um ano e vou jogar com pássaros novos que saíram que há muito tempo atrás a fênix está atualizada vamos fazer todos os pássaros que fizeram olha tantos pássaros né mas ó tem alguns animais que eu não mostrei né eu vou começar primeiro com um com esse bicho aqui ó coca burra né vou mostrar adulta para vocês verem parece muito com bem te vi depois eu vou botar que eu fiz um negócio que foi parecido muito com bem te vi voltou para aquela tela da selva não igual né ó mas daqui é culpa a coca burra né a faz barulho tão estranho que você não tem idéia eu vou mostrar aqui para vocês esse fui eu que britei ela voa também não voa pouco não voa mas voa bastante só estou aqui para mostrar as aves né não esse daqui é coca burra ó e ela senta ela come ó ela deita ela bate as aves ela se coça ela fecha os olhos e ela voa agora vou mostrar mais outro animal quer dizer outra ave né que aqui no jogo roblox só tem ave né vamos pegar aqui por exemplo a fênix atualizada o ovo ó dá para trocar fênix antiga e a fênix moderna né vamos começar pelo filhote né ó ficou bem mais bonita fênix assim eu gostei mais dessa fênix assim eu gostei mais dessa fênix do que a outra né essa daqui é fênix nova ó ela grita ela senta ela fazendo as mesmas coisas né aí ela fecha os olhos e solta fogo como todo mundo já sabe né quando vão crescer a fênix adulta olha olha o tamanho da fênix adulta olha o tamanho da fênix adulta olha o tamanho da fênix adulta essa ave eu acho que eu vou fazer o ciclo de vida né normal o que vai ser o著 é esse desses depois escolher o著 deixa aqui o pica pau será que eu mostrei não sei eu vou fazer a vida do couro morão ou corvo marinho também vou pintar ele cabecinha verde piquinho amarelo blusa azul eu gosto assim assim pode ser preto mesmo laranja e branco textura essa tá bom bora olha dizer que foi a segunda atualização a primeira a última foi da coca burra que foi a primeira que eu apresentei aqui nesse vídeo e depois eu gravar outro vídeo jogando um toca life aproveitava gravar agora né não sei porque eu não conheço que um jogo para outro voltei aqui no toca life está de noite aqui nesta casa né todas as catandrinas voto né aí vou acordar não de noite espera amanhecer clica na lua isso ai amanheceu vamos sair da cama e aí e aí e aí e aí e aí agora eu vou passar aqui eu não sei se este aqui é o protetor solar ou não é eu acho que este aqui é que diz ali que é o protetor solar eu vou passar passar aqui agora eu não acender as luz da casa já é então está cheio da casa está cheio das luzes né ai meu deus e aí tem aqui também ó geladeira vamos pegar um negócio para comer se sim eu vou pegar o caranguezinho não sei o que é vou botar para passar enquanto isso eu vou ficar na piscina né que eu passei o protetor solar para ficar o que na piscina né será que eu não tenho roupa de bens não é essa roupa aqui ai eu posso fazer uma churrasqueira eu posso fazer uma churrasqueira ou um siri eu to fico esperando aqui enquanto vai uma churrasqueira e o siri tem sorvete eu vou botar direto lá se não derreter né para comer siri logo enquanto esta quente vou pegar um sorvete aqui para silenciar com um sorvete eu o vídeo acho que já está bem longo espero que vocês tenham gostado se gostou deixa o like se inscreve no canal ativar o sininho e tchau